E aí galera, calma, como diria o Mário Bross, está tudo certo, hoje sou eu quem vai apresentar o SBT Esporte. Nós vamos falar de tudo o que aconteceu na rodada do fim de semana, o Santos foi o único entre os grandes que venceu e está mostrando um desenvolvimento muito grande, mas o destaque da rodada fica para o jogo entre Novo Horizontino e Corinthians. Tiveram alfinetadas nas coletivas dos técnicos, você vai ver tudo isso e muito mais agora aqui com a gente, tá? E para participar é só mandar no nosso SBT Zap, que você já sabe, é o 18991437891. Boa tarde, Caião! E aí Rafa, beleza? Beleza, tudo certo. Tudo bom também, rodada boa para o Santos, né? Acho que o único que conseguiu convencer de alguma forma e até afastar a crise em cima do Gesualdo, que estava num momento meio conturbado. Os outros deixaram a desejar um pouquinho, mas a gente viu, eu consegui ver algumas coisas boas dos jogos. A gente vai falar bastante aqui. Vamos, vamos sim. E você aí de casa vai acompanhar a gente aqui. Pode participar, como sempre, com a nossa interação 100% interativa aqui, o nosso SBT Esporte. E nós vamos começar pela ordem dos jogos, né? O Palmeiras recebeu a ferroviária no Allianz Parque com um time misto e o resultado não foi muito bom para o time do Pofechor. Então vamos ver os gols. O Palmeiras recebeu a ferroviária no Allianz Parque, mas o time misto do Verdão não conseguiu a vitória. Abriu o placar aos 11 da segunda etapa. Dudu fez a jogada pela direita. Tocou para Lucas Lima, ele encontrou Zé Rafael que voltou para Dudu. A bola sobrou para o Willian. Ele dominou e bateu. Aos 32, o time Grenat empatou. Caio Rangel entrou pela direita com a bola dominada. Cruzou e ela ficou com o Tone. Ele balançou, ajeitou e bateu. Fim de jogo. Palmeiras 1, Ferroviária 1. Bom, é isso aí. Esse empate foi ruim para as duas equipes, né? A Ferroviária está lutando para fugir da parte de baixo e o Palmeiras está buscando a liderança. Antes da gente comentar um pouco mais sobre esse jogo, vamos ver o que o profe Xoluxa achou da atuação do time. Será que ele gostou do desempenho? Não existe equipe mista, né? Você tem um elenco profissional, né? Então você, para usar, o elenco é necessário. Eu entendi que, em função da viagem, da proximidade do jogo, da proximidade do próximo jogo, que nós deveríamos fazer uma mudança um pouco mais, vamos dizer, radical. Geralmente eu gosto de fazer até 40%, mas eu tive que fazer um pouco mais. Eu acho que nós tivemos a resposta muito positiva. Tivemos o domínio total do jogo. O Eberton não fez uma defesa que ele tivesse oportunidade. Só uma aqui nas costas, que o cara antecipou o Marco Rocha no segundo tempo. Mas depois o Marcos prestou atenção e nós tivemos o domínio. E podíamos ter matado o jogo. Tivemos chance com o Willian, que o Lucas meteu uma bola suave para ele. Ele podia ter dominado, mas ele optou em encabecear a opção dele. O Patrick tomou o cartão muito cedo no jogo, né? E ficar pendurado é complicado, né? E aí nós trouxemos o Bruno Henrique para poder ficar ali e buscar os contra-golpes. A transição ofensiva, que foi o que aconteceu. Bastante lançamento para o Duro e criamos a jogada. Mas não matamos. Quem não mata, de repente, isso é uma coisa do futebol, né? Tem uma, duas, três, quatro chances. Não mata, de repente, eles acham um gol. E a Ferroviária jogou fechada, buscando uma jogada de bola parada. E depois que tomou o gol, eles se lançaram para frente. É normal. E é uma equipe muito boa, muito bem treinada. Então, acho que isso é futebol. Acho que a coisa foi bem feita. E os jogadores que treinaram, inclusive hoje de manhã, leve, mas treinaram. É aquilo que eu falei, eles vieram para cá e eu pude usá-los dentro do jogo. Não tem por que ficar em casa, né? Então, acho que avançamos um pouquinho mais, né? Se nós tivéssemos ganhos, seria ótimo, porque estaríamos liderando toda a competição. Mas estamos dentro da possibilidade de conquistar a classificação aí. E pode ser aí em primeiro lugar, né? Talvez o nosso grupo ainda está com a possibilidade de ser geral. Vamos continuar trabalhando. Agora tirar o chip e botar para quarta-feira. Trocar o chip. É isso, né, Rafa? Dá para falar do Palmeiras que... Acho que o Luxemburgo entrou muito para o jogo para observar mais os jogadores do que para buscar uma vitória, né? Para tentar o resultado. Então, eu acho que dois nomes me agradaram e até colocaram, de certa forma, uma pulga atrás da orelha do Luxemburgo. Que é o próprio Patrick de Paula, que ele comentou. E o Lucas Lima. Por incrível que pareça, achei que o Lucas Lima jogou muito bem. Criou bastante jogadas. Conseguiu realmente movimentar o meio-campo do Palmeiras. E o Patrick de Paula, que fez a defesa, que fez o papel de defender ali, né? Vale a gente lembrar, contra o Tigre, o Palmeiras sofreu muito com aquela parte da transição entre o meio-campo e a defesa. Então, ontem deu para ver que o Patrick de Paula pode fazer essa função. Talvez até seja interessante o Luxemburgo pensar nele para proteger a defesa de uma forma maior, que é o que a gente falou. Se pegou o Tigre, que é um time, teoricamente, bem mais fraco, de segunda divisão. Se pega um time um pouco mais complicado numa Libertadores, um time que consegue criar mais, que chuta bem de longe, talvez o Palmeiras pudesse se complicar. Então, achei positivo o jogo. Apesar do empate, achei que a impressão do Palmeiras está mais voltada para os próximos jogos, para a fase mais decisiva. Com relação ao grupo, não interfere muito com o Novo Horizontino, que briga ainda para se classificar, empatou com o Corinthians. Isso. Isso que você falou sobre o Patrick de Paula e o Lucas Lima, o Luxemburgo tem encontrado bastante dificuldade para achar ali no elenco, entre as festas que ele tem, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, o próprio Lucas Lima, que acabou sendo titular, o principal armador ali no jogo. Nesse jogo contra o Tigre, que você citou aí, ele jogou sem armador, jogou num 4-2-4, uma formação mais antiga, da década de 70, que não se usa mais hoje. E o Patrick de Paula é um jogador que tem uma história muito legal, muito curiosa. Ele foi revelado na taça das favelas e ele era até atacante. Talvez venha daí essa qualidade dele com a perna esquerda. Quando foi para a base do Palmeiras, acabou recuando um pouquinho para poder jogar de volante. Eu tenho algumas informações sobre esse time da Ferroviária também, que eu gostaria de comentar rapidinho. De uma amiga que jogou lá durante muito tempo e houve uma mudança na gestão, é um clube empresa, né? E vários jogadores e membros das comissões técnicas, tanto do feminino quanto do masculino, foram trocados. O próprio Roque Júnior, que era o gestor ali de futebol que tomava conta, pediu demissão. Então é algo que preocupa muito para esse início de trabalho de um novo grupo gestor. É, sem dúvida. Quando chega uma nova gestão, você imagina que realmente as mudanças aconteçam internamente, né? E acho que com relação à Ferroviária não é diferente. Mas havia profissionais na Ferroviária que a Ferroviária teria que ter mantido, na minha opinião. E o Roque Júnior com certeza é um deles. É um grande cara, é um cara que se entende de futebol. Experiente. É, muito experiente, né? Mas vamos ver o que vai ser agora nessa temporada. É isso aí. E agora nós vamos falar do Corinthians, né? O timão que enfrentou o Novo Horizontino, mas foi muito mal. Mesmo com a semana livre para os treinos, não conseguiu quebrar o jejum de vitórias. Então vamos acompanhar como foi a história do jogo. Véspera do Dia das Mulheres, a campanha hashtag Elas no Estádio, que incentiva a participação delas nos jogos de futebol, realizou um actaço para alertar sobre a violência contra as mulheres. Bola rolando e o jogo começou disputado e cheio de reclamações contra a arbitragem. O Corinthians, na lanterna do grupo D, saiu na frente depois de falta duvidosa em cima de Luan. Fagner cobrou e Gil subiu sozinho e marcou 1x0 o Corinthians. Mas o Novo Horizontino não se abalou, não. Minutos depois, Jenison dominou no peito e soltou uma bomba. Tudo igual no Jorjão. As duas equipes continuaram criando oportunidades. Everaldo chutou aqui na roupa, mas Oliveira espalmou para fora. Do outro lado, já no fim da partida, confusão na área do Corinthians, que deixou o goleiro Cássio nervoso. Na segunda etapa, o rendimento das duas equipes caiu. Poucas chances reais de gol. Janderson assustou o goleiro Oliveira com essa meia bicicleta. Do outro lado, o Celsinho chutou fraco. Fim de jogo, um para o Novo Horizontino, um para o Corinthians. Ruim para o técnico Tiago Nunes, que orquestrou que a partida teria uma pegada bem diferente. É rock and roll. Mas, segundo o técnico Roberto Fonseca, o ritmo do interior atrapalhou a sinfonia corintiana. É que hoje desafinou um pouco, né? Porque o Corinthians teve um tempo maior para treinar e talvez eles tinham ensaiado o rock and roll, mas a coisa não saiu bem desse jeito não. Foi lá e cá, foi difícil. E o gospel e sertanejão também encarou de frente. Tanto é que o Cássio teve que trabalhar bastante. Com o resultado, o Corinthians desafina e se mantém na lanterna do grupo D juntinho com a Ferroviária, que também empatou com o Palmeiras. Agora, o técnico Tiago Nunes precisa ficar com os olhos bem abertos nas próximas rodadas para tentar tirar a corda do pescoço do timão e, quem sabe, acertar o tom. Para o técnico do Corinthians, o time jogou bem e o que atrapalhou o desempenho da equipe foi o gramado. Num gramado onde a bola não rola bem, a bola fica viva, tecnicamente não tem jogo. É parecido com jogar dentro d'água, que nem o jogo contra o Santo André. E aí, num gramado onde ele é seco e alto, a bola não rola com velocidade. Pode parecer uma coisa bem pequenininha, bem minúscula, sabe? Mas que no jogo técnico, no jogo de circulação, no jogo de velocidade, faz diferença. É, pois é. Nessa troca de farpas aí, o Tiago Nunes acabou alfinetando as condições técnicas do gramado do Novo Horizontino e a equipe do interior respondeu com uma nota oficial no site do clube. Pedir para o nosso editor destacar os trechos para a gente ver aqui. Vamos acompanhar aqui no telão. Primeiro, a justificativa do Novo Horizontino em relação ao gramado. Nós investimos muito em nosso gramado, seja para os cuidados preventivos, bem como para as manutenções periódicas em conjunto com a empresa contratada pelo Novo Horizontino, que também cuida, inclusive, da Arena Corinthians, entre outros estádios do Brasil e da América do Sul. É nossa preocupação constante oferecer para nossos jogadores e para os adversários as melhores condições de jogo. Em cinco jogos disputados em casa neste Paulistão, além de um pela Copa do Brasil, não havíamos recebido qualquer reclamação sobre o gramado. E, da mesma maneira, entendemos que as condições do campo estão absolutamente dentro da normalidade para a prática do bom futebol. Agora, o outro trecho que eles respondem à crítica do Thiago em relação ao estilo de jogo. Quanto ao estilo de jogo de nossa equipe, respeitamos a análise feita pelo técnico do Corinthians. Temos nosso modelo de atuar bem definido e ele é responsável por conquistarmos, até agora, 15 pontos, quinta melhor campanha geral e sermos a única equipe invicta em nove jogos na competição. Temos consciência que sempre podemos evoluir e estamos constantemente trabalhando para isso. Desculpa. É, Caio, sentiu um pouquinho de soberba ali do Thiago Nunes no final, né? E o Novo Horizontino, eu acho que respondeu à altura até para justificar o trabalho que é feito ali no estádio. Não, acho que faz parte do campeonato você também jogar... Claro que o ideal seria que todos os campos fossem como arenas, como Arena Corinthians, por exemplo, como Paquembu, que para mim o gramado do Paquembu é um dos melhores que tem no Brasil. Só que a gente sabe que em campeonato estadual você joga em estádios menores do interior que não tem a mesma tecnologia, que não tem a mesma estrutura. Então, eu entendo que o Thiago pode ter justificado o estilo de jogo, ter prejudicado pelo gramado, mas não dá para você usar como moleta para o resultado ou para o time estar jogando da maneira que está. O Corinthians foi vazado 11 vezes dos 13 jogos da temporada, Rafa. É muita coisa. O Corinthians tinha uma defesa muito consistente até então. Era um time que evoluía aos poucos ofensivamente, mas que tinha a defesa guardada. Agora já não é assim. Então, a gente imagina que o Thiago evolua também esse quesito, mas eu acho que precisa de muito trabalho, de muita consciência do Thiago também de entender que ele está falhando em muitos momentos. O Corinthians está prejudicado e com o risco de ser até de não classificar para o mata-mata. Isso, de ficar fora, né? De ficar fora. É isso aí. Então, você que é torcedor do Corinthians ou do Tigrão, fique de olho aí para saber quem vai passar de fase. Agora nós vamos falar do Santos. O Peixe foi o único que venceu, o único grande. Venceu o Mirassol jogando muito bem com jogadas rápidas e decisivas. Vamos agora acompanhar os gols deste jogo. O Santos foi o único grande que venceu na rodada. Diego Pituca abriu o placar aos quatro minutos. Aos 18, o Santos ampliou. Pituca cruzou na área e a defesa cortou mal. A bola veio parar nos pés de Yuri Alberto. Ele dominou e mandou para a rede. Aos 22, Eduardo Sacha ampliou. Ele dominou livre e bateu forte, de esquerda, no cantinho. Belo gol. O Mirassol descontou aos 31 também da primeira etapa. Camilo cobrou o escanteio e Rafael Silva subiu para marcar de cabeça. Fim de jogo. Santos 3, Mirassol 1. É isso aí. Agora nós vamos acompanhar o que o professor Jesualdo Ferreira achou do jogo. Já adiantando que ele fez uma avaliação bem positiva da partida e do desempenho da equipe. Acho que fizemos uma primeira parte, mas fundamentalmente 30 minutos de grande qualidade, de grande intensidade também. Era importante para a nossa estratégia hoje não conceder muito tempo com o resultado em branco, dado que vínhamos de dois jogos muito difíceis e com grande esforço. Aliás, todos puderam perceber isso. Com 3-0 a equipa não descansou, mas a equipa foi capaz de estar mais tranquila. Isso deu origem a que o próprio adversário, que é bom e tem qualidade, tivesse tomado a iniciativa do jogo e nós aproveitamos um pouco os espaços que antes não tínhamos tido para poder sair em ataque rápido. A verdade é que criámos, como vocês devem ter visto também como eu, inúmeras ocasiões de golo. Se tivéssemos concretizado metade, provavelmente o resultado seria bem mais volumoso, mas acima de tudo teria sido um jogo mais fácil de controlar. Contra o Z1 acabou a primeira parte naquele livro lateral, que é mais um tema que também temos que melhorar bastante. O jogo foi para uma segunda parte em que abrimos com duas ocasiões claras para fazer o 4-1. E a partir daí foi nós a criarmos oportunidades e a não marcar e o nosso adversário a ter mais bola e a ter mais pressão sobre a nossa linha defensiva, que jogou muito bem. Mas a verdade é que a ideia que fica durante os 90 minutos é que o Santos fez um bom jogo. Ganhámos com todo o mérito, ficámos longe do resultado que merecíamos. E creio que as tarefas seguintes ainda serão mais difíceis de todas aquelas que nós fizemos até agora. E refirmo a tarefas de trabalho, tarefas de treino, tarefas de melhorar a operacionalidade da equipa e a sua capacidade. Agora torna também um bocado mais fácil, estamos a trabalhar em cima do sucesso, estamos a trabalhar em cima da confiança. É isso aí, o Santos que venceu o bom Mirassol aqui da nossa região também, que também está brigando por uma classificação para o mata-mata. E como o professor Gesualdo ali disse, Caio, o Santos matou o jogo nos 30 minutos iniciais, porque o terceiro gol, o gol do Mirassol, o terceiro não, o quarto do jogo, o único gol do Mirassol, saiu aos 31 do primeiro tempo, onde já estava 3 a 0. Isso, eu acho que tanto, teve duas questões interessantes nesse jogo, Rafa. Primeiro do Santos, de jogar de uma forma bem parecida com o Santos do ano passado, pressionando. É um time que marcou saída de bola, que conseguiu fechar espaço do Mirassol, entendeu que o Mirassol criava muitas jogadas pelo meio e fechou o setor. Com o Camilo e o Chico. Exato, com o Camilo e com o Chico. Acho que foi interessante justamente para entender o adversário, estudá-lo e jogar, neutralizando as principais características dele. E do outro lado, o próprio Mirassol, que aí vem a questão de jogar fora de casa, de jogar na vila contra o Santos. Você tem que ter uma estratégia bem definida de jogo e usar muito aquilo. Se eu fosse o Mirassol, se eu fizesse parte da equipe, da comissão técnica, teria apostado muito mais nas bolas altas. Eu acho que o Mirassol faltou apostar um pouco mais nisso, talvez jogar os meias para as pontas e jogar um pouco mais com essa bola mais alta para tentar o gol de cabeça. Mas, de modo geral, eu gostei muito do Santos. Achei que o Jesualdo afasta uma pressão interessante, que desnecessária e interessante, digamos assim, que estava em cima dele. Porque ainda é muito cedo para a gente falar do Jesualdo, do trabalho dele no Santos, tanto positivamente quanto negativamente. Sim, precisa de tempo. Isso. Também não dá para a gente falar que ele está indo muito bem. Mas ontem foi interessante e afasta realmente uma pressão até então que havia sobre ele no momento decisivo do Paulistão e no momento de Libertadores. Então agora acho que o Santos vai ter mais tranquilidade, com essa vitória praticamente que garante classificação, tanto para tentar brigar pelo Paulistão quanto pela Libertadores. Acho que o Jesualdo ganhou um tempo interessante aí. Isso. Garante a primeira colocação do grupo. E como a gente estava discutindo um pouquinho sobre gramado, qualidade do gramado, Vila Belmiro, que tem um dos melhores gramados do país. Os melhores. E jogar na Vila é muito difícil, né? É isso aí. Campo muito reduzido, é bem complicado mesmo. O Santos tem que aproveitar isso também. É isso aí. Bom, se você quer ficar ligado nas outras notícias sobre o esporte, fique aí com a gente. A gente vai para o break e já volta. É rapidinho. E aí, galera? Já estamos de volta. E você sabe tão bem como eu, que depois do SPT Esporte tem o Hora da Verdade. Eu estou estreando e hoje eu vou chamar o Jean Dornelas para dar as boas-vindas aqui para mim e falar sobre o programa de hoje, o Hora da Verdade. Primeiramente, parabéns pela sua estreia. Seja muito abençoado. Eu vi o Super Mário por aqui, estava aqui em Rio Preto. E Caio, Rio Preto. Vendo só o Super Caio aí. Grande abraço para vocês, né? Estou contente aí que o Corinthians pelo menos empatou. Já é meio caminho andado. Quando o Corinthians for campeão, eu vou vir com a minha camisa oficial do Corinthians que eu ganhei de Super David, viu? Não fujo, não. Eu tenho coragem. Gente, hoje esse martelo aqui vai mostrar algo muito importante. A gente não traz só coisas ruins que acontecem. São José do Rio Preto implantou um modelo de proteção às nossas mulheres. Ontem foi o Dia das Mulheres e hoje nós vamos trazer para vocês uma medida diferenciada. São José do Rio Preto aqui na região é pioneira. Então, vou receber aqui a vereadora Carina Carolina que vai contar para a gente o que é a Patrulha Maria da Penha. Então, Rio Preto aí à frente de toda a região. Então, fique ligadinho. Está aqui 10 minutinhos e a gente está no ar. Grande abraço. Boa semana para vocês aí também. Valeu, Jean. Cuida bem do Mário Brosa aí, hein? A gente quer ele intacto aqui amanhã. Cuida do garoto aí para a gente. Valeu. Então, vamos seguir aqui o nosso programa, né? Vamos continuar falando do Paulistão. O São Paulo foi até a quente Ribeirão Preto para jogar contra o Botafogo. Vamos ver qual foi o gol que decidiu a partida. O Botafogo recebeu o time misto do São Paulo e surpreendeu. O único gol do jogo saiu só aos 28 do segundo tempo. Rafinha cobrou o escanteio e Didi marcou de cabeça. E foi só. Fim de jogo. Fim de jogo. Botafogo 1 a 0 São Paulo. Bom, é isso aí, né? Esse resultado foi muito ruim para o tricolor paulista, mesmo com o time misto. Então, vamos saber o que aconteceu, porque vários jogadores do São Paulo tiveram cãibra durante o jogo. Vamos ouvir aí o que o professor Fernando Diniz achou da partida. Estou na mesma pegada, mas tem um porém muito grande. O maior treino para qualquer jogador é o jogo. Então, os jogadores estão muito tempo sem jogar. A gente não esperava que alguns deles estivessem em cãibra, mas alguns, no caso do Fabinho, que jogou. Um que a gente esperava que pudesse sentir era o Rodrigo Nestor, que estava muito tempo sem jogar na base a partida inteira. A gente estava preparado para um outro jogador sentir. O número foi um pouco mais do que a gente imaginava. Mas divido muito, não é a questão da parte física isso. A parte física você não pode analisar só por um aspecto de resistir ao calor ou não. A parte física envolve muitas outras coisas. Além de você suportar o jogo, a condição cardiovascular, se o jogador está rápido, se tem agilidade, isso os caras mostraram. Do que diz respeito à parte física, o que faltou é a parte da resistência de aguentar o jogo todo. Então, essa valência física hoje nos faltou e tem algumas maneiras de explicar. Uma delas é a falta de ritmo que os jogadores têm, somado ao calor, somado ao campo, que estava muito seco, muito pesado. E você vê que os próprios jogadores do Botafogo tiveram alguns também que tiveram câmera. É, Caio, como o professor Diniz explicou com muitos rodeios, a câimbra não justifica. Tudo bem que foram seis jogadores, três tiveram que sair e outros três continuaram com câimbra ali em campo, tendo que jogar forçando um pouco. E aí, o que a gente pode dizer desse São Paulo? É, eu acho que faz sentido a gente entender também, Rafa, o fato de que o Diniz colocou muitos jogadores que não estavam com ritmo de jogo para jogar. O São Paulo foi para o jogo com o time praticamente reserva, acho que só o Thiago Volpe jogou do time considerado titular, né? Então, eu acho que é comum, é normal a gente entender que o time estava sem o ritmo de jogo, que você não ia ter aquele entrosamento que a gente vê, por exemplo, no São Paulo, com os 11 que hoje são considerados titulares pelo Diniz, né? Eu acho que o resultado foi ruim, mas serve para uma coisa interessante. O São Paulo tem um jogo decisivo contra a LDU. Eu acho que até ganhou ares de decisão pela derrota contra o Binacional. E pela vitória da própria LDU por 3x0. Eu acho que esse resultado até ajuda o Diniz a entender que aquele é o time ideal do São Paulo. Não coloca nenhuma dúvida na cabeça dele para o confronto, a meu ver. Então, também, se serviu para alguma coisa... Claro que você nunca quer perder, mas se serviu para alguma coisa a derrota, é para o Diniz entender que os 11 titulares são aqueles que jogaram, estão jogando a Libertadores, que vêm jogando os últimos jogos. Eu acho que não tem ninguém nesse time reserva do São Paulo que poderia estar cavando uma vaga. Talvez o Lisieiro, que é o cara que eu gosto bastante, é um jogador muito completo, ao meu ver. Mas o resto, não. Ontem ele parecia um pouco abaixo fisicamente. Porque é um jogador que eu também gosto, vejo muita qualidade. Um volante canhoto ali que sempre faz a transição entre a defesa e o ataque. Carrega bem a bola, conduz bem a bola, tem um ótimo passe. Mas eu acho que é cedo também para a gente julgar esses jogadores e dizer que ninguém tem chance. Pode ser que eles vão ganhando o cancha durante a temporada e alguém aproveite a chance no time titular. Com certeza, é isso. Vamos continuar aqui com o nosso programa, desculpa. Pela primeira vez na história, a Olímpia está recebendo dois torneios internacionais de tênis. Esta semana, entra em quadra o feminino. E na próxima é a vez do masculino. Ontem começou a etapa classificatória, que garante vaga para seis mulheres na competição principal. Vamos lá ver como foi? Foi um esporte elegante, de força e estratégia. O tênis tem atraído cada vez mais admiradores. No Brasil, voltou a ter nomes de destaque nos principais torneios do mundo, como Thiago Wilde e Eduarda Piai. Também por isso, a cidade de Olímpia não mediu esforços para receber, pela primeira vez na história, dois torneios internacionais de tênis. Um feminino e outro masculino. Ele traz valor para nós, são mais de 150 países, observando a Olímpia no esporte hoje. Mais de 22 países representados por atletas, aqui hoje também. E com certeza, esse evento é apenas o primeiro e ele vai abrir as portas para grandes outros eventos virem aqui após esse. Neste domingo, 24 atletas de diversos países entraram em quadra. As vencedoras seguem para as disputas de segunda-feira, contra outras, 12 jogadoras mais bem colocadas no ranking de transição da Confederação Brasileira. Esse é um evento eliminatório, perdeu está fora, então para a jogadora ter a chance de jogar na chave principal, ela vai ter que ter três vitórias, hoje, amanhã e na terça-feira. A etapa classificatória segue até amanhã. Seis atletas garantem vaga para o torneio principal. Em disputa, um prêmio de 25 mil dólares e pontos importantes no ranking mundial da Federação. Júlia já superou o primeiro desafio desta difícil jornada. Venceu a também brasileira Luísa Daúde por 2x7x0 e segue agora focada em busca dos objetivos dela na carreira. Meu objetivo é tentar fazer o meu primeiro ponto no WTA, né? Se apresentaria muito, porque desde pequeno eu estou trabalhando nisso e seria uma grande oportunidade agora. É isso aí, galera. Nossa região muito rica em diversas modalidades, né? Bom, e agora vamos ver o WhatsApp. Pessoal de casa que está participando com a gente de maneira interativa, o Rogério de Catandua, sempre presente aqui. Sempre está aí com a gente. Sim, eu estou lá nos bastidores e eu sempre vejo o Rogério participando. Vai Corinthians, será que o Timão vai conseguir se classificar para a fase do mata-mata? Adoro esse programa. Valeu, Rogério. Valeu, Rogério. Eu acho que é o desafio do Corinthians e a obrigação, né? A gente falava que semana passada, eu considero obrigação. Não acho que tenha a ver com o Thiago, a manutenção dele no cargo ou não, mas acho que o Corinthians tem a obrigação, sim, de se classificar, assim como os outros três grandes de São Paulo. Então, o Corinthians agora tem só finais, Ituano, Palmeiras, só jogo decisivo. É isso aí, o Nivaldo de São José do Rio Preto. O técnico do Santos está acertando o time. Está mesmo. Santista, claro, né? Assim como o nosso José Carlos Hernandes. Exatamente. Acho que está melhorando, o Jesualdo está conseguindo achar um padrão de jogo melhor, principalmente jogando dentro de casa, né? Eu gostei bastante do Santos. Então, acho que é o que eu falo. Tem que ter um pouco mais de calma, esperar pelo menos uns três meses para a gente avaliar. O Jesualdo está conseguindo dar esse retorno agora para o Santista. Sim, justamente. O Evando José, de Piranji. Meu Timão vai dar a volta por cima. Hashtag Vamos Timão. Tem que fazer isso urgente. Acho que está devendo, o Thiago está devendo. A gente critica o trabalho do Thiago no Corinthians, Alfa, mas especificamente o trabalho. Acho que é igual o Caribe. Não dá para a gente criticar o Thiago enquanto treinador. Agora, o Carilli também, em 2019, fez o trabalho ruim, mas nos outros anos foi bem. Então, acho que nesse momento o Thiago está devendo bastante. Precisa dar um retorno para o torcedor. É isso aí, Carião. Bom, e se você não foi selecionado para participar hoje, continue com a gente, participe amanhã. Quem está aqui no comando amanhã é o nosso grande Mário Bross. Muito obrigado. Grande Marinho. Isso, ele mesmo. Muito obrigado aí. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.